Olá criador, sou o Carlos Alexandre aqui do Canario Qualitar, como sempre é uma honra ter você aqui acompanhando o meu trabalho. Está achando que criar canário é coisa fácil? Pois bem, fica comigo até o finalzinho desse vídeo aqui e hoje eu vou te mostrar um pouquinho do que eu faço aqui na parte da manhã dos sinais de semana. Já que a moça que me ajuda aqui, ela vem de segunda a sexta, então no sábado e no domingo a parte da alimentação e cuidado dos canários permanecem comigo. A primeira coisa que eu faço quando eu chego no criatório, eu venho para o criatório, é dar uma conferida nas gaiolas onde tem os filhotes pequenininhos. Para ver se não tem nenhum caído no fundo da gaiola. Aí eu venho, dou uma corrida de olho em cada gaiola dessas que eu sei que tem os filhotes pequenininhos, para conferir se estão todos no ninho. Se não tiver, eu pego que tiver caído e coloco no ninho para a fêmea poder ir aquecendo ele. Dou uma olhada também nos filhotes que são um pouco maiores, se eu anilhei eles no dia anterior. Para ver se a fêmea não jogou eles também para fora do ninho, tentando retirar a ninho e se não jogou eles. Então a primeira coisa que eu faço é essa. Veja que beleza essa ninhada, cinco filhotinhos, todos nasceram ontem. Depois de conferir aqui rapidinho se todos os filhotes estão no ninho, os filhotes menores estão no ninho, aí eu vou preparar a farinhada. Daí eu preparo três tipos de farinhada. A farinhada vermelha para os canais com fator, essa aqui leva um pouquinho de óleo, essa aqui é a farinhada umedecida que eu preparo. Então ela leva um pouquinho de água, um pouquinho de óleo, de girassol, leva um pouquinho de níger também. Hoje eu até aproveitei e coloquei um pouquinho das outras sementes também. Às vezes eu extrapolo um pouquinho quando é no final de semana. Aqui é a farinhada amarela para os canários amarelos, os ágatas, os verdes que eu tenho aqui. E aqui a farinhada branca para os casais que estão reproduzindo e estão tratando de filhotes. Geralmente, nesse período, eu gasto muita farinhada por causa dos filhotes. E como você pode perceber aí, quase 4 quilos de farinhada nesse período. Estou gravando esse vídeo aqui num domingo de manhã, no mês de novembro, já finalzinho de novembro. Então, nesse período, por causa da filhotada, eu gasto quase 4 quilos de farinhada. O meu auge aqui é em janeiro, mais ou menos. Em janeiro, geralmente, eu gasto uma quantidade bem maior de farinhada por causa da quantidade de filhotes. Depois de preparada a farinhada, eu não ofereço elas para os canários já de uma vez. Eu venho trocar a água. Enquanto isso, a farinhada vai puxando lá, né? Quando a farinhada é umedecida, ela vai puxando lá. Então, para ela render um pouquinho lá, enquanto eu vou esperando isso, eu venho aqui e vou trocando a água. A água é trocada todos os dias, então eu retiro os potinhos de água para poder substituir a água aqui dos canários. Ali em cima são filhotes de verde, azul, embaixo alguns ágatas, todos da mutação eu. Domingão de manhã, acordei às 6 horas da manhã para poder vir tratar dos canários. E por isso que o título é dessa maneira que eu coloquei aí. Porque pleno domingão, não importa o que você fez aí no sábado, se você aproveitou o sábado para passear, sair com a família, no domingão de manhã tem que estar dentro do criatório para poder cuidar dos pássaros. Aqui já estão alguns potinhos com a água limpa, que eu vou colocar nas gaiolas para os pássaros. E uma dica legal é o seguinte, eu gosto de reutilizar a água, tanto a água que estava nos comedores aí, nos bebedores, e a água que eu uso para lavar, eles eu reutilizo aguando as plantas. Então essa água eu não jogo ela fora, eu gosto de aguar as plantas com ela. E agora então eu vou colocar aí os potinhos nas gaiolas para os pássaros receberem água limpa. Então todos os dias pela manhã eles recebem água limpa. Aí as gaiolas já com a água nova. Esses potinhos eles são substituídos toda terça-feira. Então uma vez por semana eles são substituídos e esses aqui vão ser lavados e ficar na solução com água e cloro ou água sanitária. Se você tem dúvidas sobre a minha rotina de maneira aqui, eu disponibilizei um material de maneira gratuita para você poder baixar e acompanhar o que eu faço aqui todos os dias para você ter uma noção do que é interessante você fazer no seu criatório para poder manter uma rotina. Para você não ficar esquecido de alguma coisa que você precisava fazer e tal. Tem muita coisa legal nesse material que eu disponibilizei. E na descrição desse vídeo tem o link que você vai baixar. É um PDF que você vai baixar ele de maneira gratuita. Ok? Eu vou continuar aqui. Vou mostrar daqui a pouco a farinhada. Colocando a farinhada para eles. E depois tratando dos filhotinhos também. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Dá o seu joinha e clica em curtir para ajudar no desenvolvimento do canal. E me segue lá no Instagram também. Arroba Canario Qualitar. Vou continuar aqui no vídeo. Uma coisa que me ajudaria muito é se eu tivesse bebedouros automáticos. Mas como eu tenho até os bicos há bastante tempo. Mas eu não consigo confiar completamente nos bebedouros automáticos. Então, por isso eu ainda não os instalei. Agora, terminada a água. Eu vou servir aqui a farinhada umedecida para os pássaros. Para os casais que estão com o filhote. Aqui os pássaros que estão na área de reprodução. Eu utilizo esse potinho aqui. Os potinhos que vão onde as gaiolas têm só um casal. Ou só a fêmea recebe só um pouquinho. Já as gaiolas que estão com os filhotes. Tem filhotes para tratar. Recebe uma quantidade bem maior. Aí agora eu vou tratar aqui dos pássaros com a farinhada umedecida. Lembrando que na gaiola já tem disponível para eles a farinhada seca. E um pouco de ração extrusada. Depois de já ter trocado a água dos canários. E oferecido a farinhada umedecida. Agora eu vou tratar dos filhotinhos. Então, todos os dias eu ajudo no trato dos filhotinhos. Geralmente eu vou passando gaiola por gaiola. Já coloquei alguns dos filhotinhos aqui em cima da mesinha. Para você poder visualizar melhor. E eu gosto de tratar deles depois de ter oferecido a farinhada umedecida. Porque já deu tempo dos pais comerem um pouquinho da farinhada. E tratar deles. Então, o meu trato aqui seria apenas mais um complemento para eles. Ok? Então, aí eu vou passar. Vou voltar esses filhotinhos lá para as gaiolas. Para poder tratar deles. E depois é só varrer o canaril. E voltar aqui por volta de uma da tarde. Quando eu dou uma olhada nos filhotinhos novamente. E quando o dia estiver terminando ali. Para ver se estiver escurecendo. Por volta de cinco e meia mais ou menos. Eu retorno no canaril para poder tratar dos filhotinhos a última vez no dia. Terminei de cuidar aqui dos canários. Não sei que dia que você está assistindo esse vídeo. Mas ele foi gravado num domingo de manhã. Eu gastei duas horas e meia para tratar dos canários. Tenho vários vídeos aqui no canal. Onde eu mostro como que eu trato os filhotinhos. Como que eu preparo a farinhada. Como que eu sio a farinhada para eles. Então basta você buscar os vídeos anteriores. Que você vai ter acesso a esse conteúdo. Se ainda não é inscrito no canal. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Dá o like aí. Clique aí em curtir para ajudar no desenvolvimento do canal. E segue lá no Instagram. Arroba Canariu Qualitar. Coloca aqui nos comentários. Quanto tempo mais ou menos você gasta. Para poder tratar dos seus canários aí por dia. Para a gente poder conversar um pouquinho. Tudo joia? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus.